O Corpo de Bombeiros registrou hoje cedo um incêndio em uma das salas do Instituto de Criminalística no centro de Taubaté. Segundo os bombeiros, o fogo atingiu as áreas de alojamento, depósito e arquivo. Foi quase uma hora de combate a chamas que não chegaram a afetar nenhuma prova relacionada com crimes em andamento. O IML será periciado e as causas do incêndio investigadas. Fim de férias para 43 mil alunos da rede municipal de ensino aqui em Taubaté. Não é impressão não, os dias de descanso terminaram mais cedo, devido ao calendário diferenciado com a realização de alguns eventos no país, entre eles a Copa do Mundo. O repórter Renato Dias e o cinegrafista José Sobral foram até a porta de uma escola em Taubaté saber o que acharam os estudantes. Giovanni chegou com uma disposição para o primeiro dia de aula. Bom dia, que desânimo. Bom dia. E a mãe disse que o filho não enrolou para levantar não. Estava ansioso para vir para a escola. Eu que fiquei um pouquinho. A mãe que atrasou então? Não, eu atrasei não, o trânsito. Muito carro, muito. A correria voltou. Hoje foi dia de acordar mais cedo para tirar o filho da cama e levar para a escola. A rotina começa assim, levanto cedo, né? Para acordar, fazer um café, deixar pronto. Minha esposa, que levanta um pouquinho mais tarde para deixar o outro na escola. E dou um café para ela também. E chego, deixo ela aqui na escola. Depois vou para o serviço, começar o dia a dia. Vai até as seis, sete horas mais ou menos trabalhando. 43 mil alunos de 129 escolas municipais retornam às aulas nesta segunda-feira em Taubaté. E o motivo do calendário escolar ter começado mais cedo é devido ao ano atípico no país. Afinal, em junho, tem a realização da Copa do Mundo. Para poder cumprir e garantir os 200 dias letivos, foi pensado e planejada a necessidade de se adiantar esses dias. Para poder compensar os dias de jogos. E o Mundial também vai interferir no calendário das férias de julho, é isso? Isso. As férias de julho, elas iniciarão nas duas últimas semanas de junho e as duas primeiras semanas de julho. Segundo a gerente de educação, o ano letivo também começa com novidades no sistema de ensino e na distribuição da merenda escolar. Em relação à merenda, existem duas novidades. Uma modificação no cardápio, priorizando e preocupado, né? As nutricionistas preocupadas com a saúde alimentar das crianças. E o self-service, que no ano de 2013 foi implantado em quatro escolas como piloto. E agora a gente inicia o ano com mais dez escolas. E até o final do ano, a meta é que todas as escolas tenham a merenda nesse sistema self-service. Tem também duas figuras novas, né? Para poder garantir essa qualidade no ensino. A figura do professor coordenador, que são 80 profissionais, que eles têm o objetivo de acompanhar e avaliar o desempenho dos alunos. Fazer o apoio pedagógico aos professores. E o auxiliar de classe, que são mais ou menos 300 profissionais, que atuarão nos primeiros e segundos anos do ensino fundamental. No ano novo, velhos costumes. Um estudo do Instituto Nacional de Trauma da Ortopedia alerta para os riscos de problemas nas costas, devido ao peso e a maneira errada de se carregar as mochilas. O erro mais comum é levá-las em apenas um lado do ombro. Esse fisioterapeuta acompanhou atentamente a entrada dos alunos. O ideal é que vocês coloquem a alça dos dois ombros para não sobrecarregar isso. Porque a postura acaba mudando, porque o peso vai todo em cima do ombro, aí ele acaba ficando mais para baixo e você tendo que compensar. Isso com o tempo vai te dar dor no pescoço, pode ter uma alteração de postura. Então é importante você distribuir o peso dos dois lados. Você sente diferença, João, ou ainda não? Por enquanto não, porque eu não tenho peso de caderno, de livro ainda. Tá tranquilo? É, por enquanto. O que ele falou, quando é mais pesado, aí você fica mais com dor, tem que ir trocando às vezes de lado. Segundo o fisioterapeuta, o peso exagerado deve ser evitado para que os estudantes não tenham problemas no futuro. A gente sempre orienta, inclusive é uma recomendação do Ministério da Saúde, é que não ultrapasse 10% do peso da criança. Então se a criança tem 40 quilos, a mochila não deve passar de 4 quilos. E hoje também foi o fim do descanso para 7.300 alunos da rede municipal de Lorena. Em Pindamonhangaba, os 12.500 estudantes de escolas públicas da cidade vão voltar às salas de aula no próximo dia 30. Em São José, o retorno será no dia 6 de fevereiro, plena quinta-feira. O NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômicas Sociais da Unital, a Universidade de Taubaté, divulgou hoje o levantamento sobre a variação do preço do material escolar em janeiro. A pesquisa foi feita entre os dias 15 e 20. Foram avaliados 12 principais itens de materiais escolares em 5 lojas especializadas de São José e Taubaté. O que chamou a atenção foi o preço da borracha, que variou de R$ 1,08 a R$ 3,99, variação de 271%. Em uma das lojas, o caderno capa dura foi encontrado por R$ 5,15, enquanto que em outro estabelecimento, o consumidor pagou R$ 14,16. A variação, nesse caso, chegou a 175%. A seguir, aqui no Banho de Cidade, um show especial para fãs do cantor Daniel em Caçapava. E ainda a previsão do tempo, 1h06. A Igreja Paulista A Igreja Paulista A Igreja Paulista